Bem pessoal, hoje estamos aqui em Goiânia, estamos em um evento aqui da Rainboard, nós estamos aqui na Pivot Então pessoal, aqui hoje vai ter um treinamento, então estamos iniciando aqui já com esse café da manhã Bem pessoal, estamos aqui na Pivot, juntamente aqui com o Pedro Cara, tivemos essa honra de ser convidados, estamos aqui em Goiânia participando desse treinamento O Pedro vai falar um pouco desse treinamento para nós Então pessoal, esse treinamento vai ser histórico, porque nós trazemos a Rainboard Aqui para dentro da Pivot, com uma estrutura fantástica Nós vamos repassar toda a parte de atualizações tecnológicas por parte da Rainboard Algumas práticas na instalação, diferença entre controladores, diferença entre válvulas Por que usar uma válvula A e não a B? Então é mais um treinamento para deixar as empresas de irrigação mais profissionais Inclusive o home-milled irrigação é a sua solução Não se esqueça pessoal, o home-milled irrigação é a sua solução E estamos aqui buscando essa melhor tecnologia para levar para vocês em Rondonópolis Pessoal, agora estamos aqui com o Vitor da Rainboard Vitor, e aí, como é que esse treinamento vai para nós, vai de tecnologia para Rondonópolis? Pô Romil, estou muito empolgado, cara Aqui nós vamos fazer um treinamento diferenciado Falar de produtos que as revendas não estão tão acostumadas a utilizar Novidades no mercado E é muito bom contar com a sua presença, se deslocando até aqui, parceiraço nosso E com certeza também vai ser pioneiro aí em Rondonópolis nessa tecnologia Legal, no próximo mês agora, o home-milled irrigação vai estar saindo aí na revista Saúde em Rondonópolis E já estamos levando essa novidade aí para vocês em Rondonópolis, ok pessoal? Legal, valeu! Pessoal, aqui já estamos preparando os brindes Obrigado Fildo Agora vou pegar aqui o meu praxá Seia bem-vindo, senhor Fildo Obrigado Olha o que é o kit para o senhor Olha a janela Deixa de bola, vamos Beleza Falou Aqui está toda a equipe, o pessoal já preparado Nós temos aqui um café Muito no jeito Cara, muito show de bola O pessoal está de parabéns aí com a organização E não pode faltar aqui a bandeira da Rainbird Ele falou tudo, tudo é só Vamos lá Viu a coisa Ele gostou Ele falou Ele falou Ele falou Viu o pai do seu pai A gente fez Eu estou com a parte da sua família Ex toa Ele tem que não Ela tinha dinheiro Ele tem dinheiro Então Ele tem que ir E até O material Para ser Que requeriam Para produzir Um How Então vai O A E 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 D O negócio foi muito sobre o que foi discutido em torno de... Cachor de bola Estes aqui são os bocals rotativos, nós temos aqui o R-Van 24, 18 Estes daqui são os bocals de faixa, rotativos de faixa Cara, mas muito show de bola esse rotor aqui, viu? Esse vindo aqui existe, tá? É isso que eu vou, junto com o Fred, tentar compartilhar com vocês Quero escutar muito da experiência de vocês Do tipo 8 de início Pode ter 60 de C-A aqui, porque aqui vai ter 2.1 de início Vamos ver, Fred, pode ir aí, acionar a avança Vocês viram que ele está vazando em início, depois estabiliza Esse é o local XTCN com dois alcances, jovem Maior alcance Beleza? Alguento Continuou Já curta a sua demanda de vazão Uma vindo com uma pressão constante Tá? Vou buscar o local Dimento subiu A pressão da rede estabeleceu Não perde pressão Se fosse um local Não era flutível A minha rede ia toda Dá uma chave Beleza? Essas pessoas, eles sempre regulam a pressão de saída em 2,8 kg, eu tenho que comprar ele de 2,8 kg quando eu for usar a bocal rotativa, se for spray está alto em 2,8 kg, então esse aqui não regula a spray, tá gente, 45 kg é para a bocal rotativa, Aumenta a pressão um pouco, se não vai que... Esse é o primeiro rotor da história Tem gente que gosta só por causa do barulhinho, mas agora eu vou ligar o 8.500 Tem gente, tem gente Não tem gente que é Bom, gente, tem gente steht no demons E ele está com um bocal médio, tá? Está com um bocal... O pessoal que já está fazendo a prova prática, fazendo a instalação O dispersor está aí já? Está aqui comigo Cada um fazendo aí a prova prática Bom, WPX com o número 47 WPX, muito bem Agora posta lá no Instagram Ó, agora nós vamos para o TN2, hein? Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal E ajuda aí nós nessa divulgação Ok pessoal, até o próximo vídeo